Olha a Lala tentando de novo Ancha a voz feia Coma do fruto, Eva Olha como ele é suculento e delicioso Não escuta ele não, é Deus mandando comer do fruto Prove, só um pedacinho vai te tornar igual a ele Não, não, não Cachorro, cachorro, cachorro Dá pra fechar esse pico Um passarinho falante, tudo bem, agora um cachorro Instead of waiting for free panties to talk Grrr 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 E aí